Ah, essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas. Para, fala sério. Sim, meu Lorde Aranha. A gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Está aí, amigos. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. Você não se sente nem um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder nem mentir para as pessoas. Só para constar, eu nunca quis mentir para você. Mais como contar para alguém que você é o Homem-Aranha. Agora todo mundo sabe. Mas o problema não sou eu. Tem muita gente se machucando. Agora eu estou pensando em como eu vou resolver isso. Então, Peter. A que devo o prazer? Desculpe incomodar, senhor. Por favor, não salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não tem para que me chamar de senhor. Ok, Steven. É esquisito, mas eu vou deixar. Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo. Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Então a MJ vai esquecer tudo o que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço. Caraca, o Ned. Ele é meu melhor amigo. E a Tia May devia saber. Para de falar. O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador, como sabemos pouco sobre ele. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. !